Música Através do termo de cooperação que a Unicinos firmou com a Prefeitura de São Leopoldo, a gente está tendo a oportunidade de se inserir na comunidade, né? Então, esse semestre a gente está trabalhando com a comunidade na fase inicial de projeto, que um projeto sempre começa com o diagnóstico do lugar. Música A gente está desenvolvendo esse projeto aqui na comunidade, que é uma troca bem interessante, porque a gente entra em contato com uma realidade que é muito diferente da nossa. O projeto Inclusão Urbana, ele surgiu da necessidade do município de regularizar algumas áreas ocupadas, áreas públicas, né? Para que pudesse viabilizar também aos alunos uma experiência prática, né? Concreta. Música A simplicidade e a vontade de muitas pessoas lá é bem tocante e isso dá muita vontade de projetar uma coisa de qualidade. Então, eu defini uma ideia de um lote maior, onde tem pequenos agrupamentos e eles, dentro desses agrupamentos, eles podem ter as hortas deles e dividir esse espaço com uma rua, que aí tem uma infraestrutura que atende melhor. Poupa a infraestrutura fazendo menos ruas e atende todas as casas com um só e que eles vão poder fazer um bom proveito. Música Certamente os alunos desse ateliê não saem da mesma forma que entraram, em termos de pensar coletivamente e para o bem de uma sociedade, né? Que é a arquitetura social, que é o que a gente faz aqui. Música Música